Fala galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br, isso aqui é o suporte celular impermeável, serve para scooter, para moto comum aí, tá? Speed, custom, ele vai no retrovisor, ele tem um reforço aqui no local onde fica grudado no retrovisor aí, não é plástico, ele é impermeável, a tela é tudo screen, dá para gravar ao mesmo tempo que você estiver usando a proteção, tá? Tem um sistema de proteção aqui caso caia, quem quiser vir ver ao vivo, a gente está na rua Pampona 932, nosso WhatsApp é 011-99806-7042, beleza? Serve em todos os celulares aí, grande, pequeno, o celular não vai ficar mexendo lá dentro, tá? Ele tem um sisteminha, essa parte azul aqui é um imã que você coloca para que o celular não fique mexendo, fique retinho na tela, tá? É isso aí. Qualquer dúvida pode chamar a gente pelo WhatsApp aí que é 011-99806-7042 ou pode vir direto na loja, rua Pampona 932, está aberta aí até às 19 todos os dias, tá bom? Valeu!